Me solta, doutor Mau Mau! Me solta, Vamp! Vocês não vão se dar bem nessa, porque no final, o bem sempre vence o mal! No final, o bem sempre vence o mal! Blá, 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 blá! Se prepare para o choque, Aventureiro Azul! Derrotamos o Aventureiro Azul! Ainda não, Vamp! Me ajude aqui! Vamos logo, Vamp! Os outros Aventureiros vão chegar a qualquer momento para salvar o Aventureiro Azul! Precisamos agir rapidamente! Vamos acabar com ele! Ainda não, Vamp! Não adianta! A Aventureira Vermelha tem o poder da cura e vai curar os ferimentos dele! Ah, Fê! De que adianta ter o Aventureiro Azul aqui, então? Vamos fazer uma maldadezinha com ele, doutor Mau Mau! Por favor, por favor, por favor! E não adianta, Vamp! Só tem um jeito de derrotar o Aventureiro Azul! Que jeito! É mandando ele para o espaço! Espaço? Mas a gente teria que ter um míssil bem poderoso e... MÍSSIL JACK! Eu construí esse míssil que é capaz de levar o Aventureiro Azul para o espaço! Eu arrisco a dizer até para Marte! Que incrível! Venha, Vamp! Me ajude a prender esse míssil aqui! Ficou! 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 Agora é só ligar o míssil E em cinco minutos Ele vai ser lançado para o espaço E o aventureiro azul vai junto O seu plano é perfeito, doutor Mau Mau O tubarão papão vai te dar uma medalha Ativando o míssil em três Dois, um Não fica triste, aventureiro azul Você vai ser a primeira pessoa a pisar em Marte Bem, pessoal Eu acho que o aventureiro azul Está dentro do laboratório do doutor Mau Mau Se ele fizer alguma coisa com o Lucas Eu vou acabar com ele Viu só, eu falei que os outros aventureiros Iriam me salvar o aventureiro azul E se esconde aqui Vai, 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 vai Doutor Mau Mau Cadê o aventureiro azul? Lucas Eu vou arrebentar essa corda, Lucas E salvar você E salvar você Jesse, cuidado Se você usar a sua força Você pode explodir o míssil E como a gente vai tirar esse míssil das costas do Lucas? Não tem como Desculpa Olha, eu já vi de tudo Mas esse plano dos vilãs Atrapassou todos os limites da criatividade Pessoal Olha só Tem um relógio preso atrás do míssil Deve ser uma contagem regressiva Para o míssil disparar E quanto tempo ainda falta? Quatro minutos Ai Nós não temos mais tempo Precisamos tirar o Lucas daqui O que é isso? Tá chovendo? Eu tô preso! Ai Que bom que você acordou Aventureiras? Por que vocês me prenderam aqui? Quê? Me soltem agora Ou eu vou chamar os aventureiros Mas nós já somos os aventureiros Não foi a gente que te prendeu aí Foi o doutor Mau Mau Você já olhou as suas costas? Nas minhas costas? Ai Tem um míssil preso nas minhas costas Exatamente Então é por isso que você tem que tomar muito cuidado Para não fazer movimentos bruscos Porque senão você pode explodir esse míssil A gente tem três minutos para te tirar daí Ou então Já era Ah Mas então a gente tem muito tempo Três meses? Ainda falta muito Você falou três meses ou três minutos? Três minutos, Lucas Tira isso de mim Tira isso de mim Então doutor Mau Mau Quanto tempo falta para o míssil ativar? Três minutos Gia Você sabe o que você está fazendo? Claro Confia em mim Eu já assisti muitos filmes assim Basta cortar o fio certo Que o foguete vai desligar E você sabe qual é o fio certo? Bom No filme que eu vi O fio certo era o amarelo No filme que eu vi era a laranja E no que eu vi era a rosa Ah Que ótimo Vocês estão esquecendo que isso aqui não é nenhum filme É vida real Na verdade a gente está em um vídeo Isso não é um vídeo É um episódio Bom Lá vou eu Deu certo? Deu certo pessoal O relógio parou Essa não Na verdade o relógio adiantou um minuto Agora só temos um minuto e trinta para tirar o Lucas desse míssil Não adianta É o meu fim Tchau Vitória Foi muito bom te conhecer Tchau Jess Foi muito bom namorar com você Tchau Gi Eu adorei ser o seu irmão Você pode ficar com a minha foca de pelúcia, tá? E agora eu vou me despedir do pessoal Do público super jovem Público super jovem É como a gente chama agora o pessoal de casa Se você é super jovem, deixe um like no episódio de hoje Ai, tadinho do Lucas Dessa vez os vilões se superaram Tem que ter algum jeito de fazer esse míssil parar de funcionar Se fosse um carro Era só tirar a gasolina que ele parava Se fosse um carro ia esmagar ele, né? Gasolina? Peraí É isso! O míssil também funciona como gasolina Se a gente tirar todo o combustível dele Ele não vai ter como funcionar Então dá pra salvar o Lucas? Bom, nós temos menos de um minuto pra isso Oi, público super jovem Eu sou o Aventureiro Azul e eu não tenho boas notícias Os vilões, eles criaram um plano muito sinistro E conseguiram me derrotar Eu vou fazer uma viagem pro espaço E talvez eu não consiga mais voltar Então eu só vim aqui me despedir Adeus Vocês nunca mais vão me ver Irmão, não se mexe Encontramos um jeito de salvar você Hã? Como assim? Não se mexe A Aventureira Rosa agora é com você E aí O que é isso? Quanto tempo nós temos, Aventureira Amarela? Dez segundos! Vai, 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 vai! Pessoal, o que está acontecendo? Ai, anda logo! Acaba logo com isso! Pessoal, já era! O relógio está marcando oito, sete, seis, três, dois, um... Acabou o tempo, pessoal! Isso! O foguete falhou! Salvamos o Aventureiro Azul! Eu não fui para o espaço? Deu tudo certo, Lucas! Tiramos toda a gasolina do míssil e ele não teve como decolar para o espaço! Cara, nem posso acreditar! Valeu, Aventureiras! A cada dia que passa, esses vilões estão ficando cada vez mais criativos para derrotar a gente! Mas, não importa o que aconteça, no final... O bem sempre vence o mal! Vamos comemorar! Vamos! É isso aí! É! Ei! Ei, Aventureiras! Vocês esqueceram de me desamarrar! Eu não consigo me levantar com esse míssil pesado aqui atrás! Tuparão Papão! O Doutor Mau Mau conseguiu derrotar o Aventureiro Azul para sempre! E como você fez isso? Eu mandei o Aventureiro Azul para o espaço! Parabéns, Doutor Mau Mau! Você merece uma medalha! Que medalha bonita! Pena que ele está mentindo! O quê? Como assim? O Aventureiro Azul está na cidade comemorando com os outros aventureiros! Vejam com seus próprios olhos! O bem sempre vence o mal! Vamos comemorar! Vamos! É isso aí! É! Como ele conseguiu escapar? Meu plano era infalível! Doutor Mau Mau! Você tentou me enganar! Eu vou acabar com você! Você assistiu Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra Lucas Tum para seus amigos e amigas! Aqui você pode viver o seu sonho! Aqui você pode viver o seu sonho!